Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Calcule o número de mols de uma solução de 2 litros de solução e de concentração de 0,001 mol por litro. Bom, foi dado para a gente aqui a concentração molar, foi dado para a gente aqui o volume e a gente quer descobrir o número de mols. A gente pode fazer esse cálculo de duas formas diferentes, pelo menos. Uma das formas é pela regra de 3, eu vou resolver ela agora, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como é que você faz esse cálculo, só que utilizando a fórmula da concentração molar, que é esse emisão que a gente tem aqui, tá bom? Então, a regra de 3, você vai dizer o seguinte, 0,001 mol, você tem quantos litros? Você tem isso por litro, então você vai dizer que você tem 1 litro. Com 2 litros, que é a solução que você tem, qual é o número de mols que você vai ter? É só isso. E aí você vai fazer uma regrinha de 3, onde o x vai multiplicar por 1, que vai dar x, e o 0,01 vai multiplicar por 2, que vai dar 0,02. Então, você vai ter 0,02 mol dentro dessa sua solução que está calculado. Isso foi o cálculo pela regra de 3. Agora a gente vai aprender a fazer pela fórmula. Então, vamos escrever aqui, fórmula da concentração molar ou da molaridade, tá? Que é a mesma coisa, molaridade. Ok. A molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Lembrando que o volume é medido em litros, o número de mols está na unidade de mol, e a concentração molar é medida na unidade de mol por litro. Como eu quero descobrir o número de mols, eu tenho que deixar ele isolado. Vou pegar o volume e jogar para o outro lado da equação. Assim, eu vou ter que o número de mols é igual à concentração molar vezes o volume. O número de mols é igual a 0,001 mol por litro multiplicado por um volume de 2 litros. Nessa multiplicação, o litro corta com o litro, e aí você vai ter 0,001 multiplicado por 2, que vai dar 0,02 mol, que é a única unidade que sobrou. Observem que chegamos no mesmo resultado, só que agora fazendo o cálculo pela fórmula da concentração molar, fórmula da molaridade. Então, você escolhe a forma que você achar melhor, você pode fazer por regra de 3, você pode fazer pela fórmula, e de qualquer forma você encontra aí o número de mols. Pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos, e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau.